Eu quero agradecer por tudo que você de bom me faz sentir Por tantas emoções, você me viu chorar, você me fez sorrir E as vezes que eu sofri, você estava aqui, me dando a sua mão Seu ombro, seu afago, eu agradeço e trago no meu coração Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos No coração e na alma, o aplauso que me acalma, alívio aos sofrimentos E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos Que enfeitam minha vida de alegria e cores De todo o coração, por tudo isso então Eu ofereço flores Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos Me dão o que eu preciso Sentir nesses momentos No coração e na alma O aplauso que me acalma É alígio aos sofrimentos E olhando pra vocês Eu vejo esses sorrisos Que enfeitam minha vida De alegria e cores De todo o coração Por tudo isso então Eu ofereço flores Eu ofereço flores Eu vejo os sofrimentos Legenda Adriana Zanotto